Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente pra vocês. De vez em quando, eu vou postar uns vídeos diferentões aqui no canal, mas nada vai implicar aí no vídeo de terça e sexta do crochê. Pode ficar tranquilo, tá? Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, você pode pular, porque na sexta-feira ou terça-feira você vai encontrar os vídeos de crochê. Bom, eu vou compartilhar hoje umas comprinhas que eu fiz lá na Rua 25 de Março, porque pra quem não sabe, eu estou mudando de casa, tá? E estou aí fazendo um estúdio ateliê muito bacana. A arquiteta Larissa Reis está cuidando de todo o projeto. Então, vai entrar vídeos aí muito legais aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês todo o processo do meu estúdio, tá? Desde o piso até a decoração. Então, eu estou aí nessa vibe de decoração. Vai chegar muito recebidos aqui também de empresas que estão fazendo parte desse projeto. Então, fiquem de olho aí, porque em breve vocês vão ver vídeos legais aqui no canal diferentes, tá? Mas terça e sexta a gente continua com os vídeos de crochê. Só vai intercalar aí esses vídeos. Então, é isso. Eu fui na 25 de Março, fui fazer algumas comprinhas de decoração. Então, pra quem não conhece, a Rua 25 de Março é uma rua bem conhecida aqui em São Paulo. Então, muitas pessoas aqui de São Paulo conhecem a 25 de Março. E até pessoas de outros estados vêm pra cá pra fazer comprinhas, né? Porque o preço realmente é muito tentador. Vale a pena você ir com o tempo, bater bastante perna, né? O dia que eu fui, tava um sol de rachar. Então, foi bem cansativo, mas no final da conta, vale muito a pena. Então, eu fiz umas compras bem legais. Na verdade, eu fui em duas lojas de decoração, tá? Que eu achei bem interessante. Por isso que eu vim compartilhar aqui com vocês o preço bem bacana mesmo. Se você for comparar aí com outros lugares. E é isso. Não sei se vou lembrar o preço de tudo, porque a notinha sumiu. Então, mas eu lembro mais ou menos o preço, tá? A primeira loja que eu fui, foi a loja Cacarecos, tá? É uma loja muito bacana. Tem de tudo pra decoração. Achei bem interessante. E lá eles vendem no varejo e no atacado. O atacado é acima de 300 reais, tá? Você tem que comprar acima de 300 reais pra sair no preço de atacado. E aí, o restante abaixo fica no varejo. Bom, vou começar então com os itens que eu comprei lá nessa loja Cacarecos. Paixonada por Cactus, né? Vocês vão ver isso no decorrer do vídeo, é óbvio. Porque o tanto de Cactus que eu comprei, não tá escrito. E eu comprei essa luminária aqui, ó. Que ela tem aqui o pezinho de madeira. Ela tem aquela lâmpada que tá usando bastante, ó. E o Cactus, ele é todo em arame. Achei super bacana, super diferente pra decorar aí. Colocar numa mesinha ao lado do meu sofá lá no ateliê. Eu acho que vai ficar incrível. E ele é a pilha, tá? Ó, eu não coloquei pilha nele? Pra mostrar pra vocês. Mas ele acende tudo certinho, tá? Ele é muito, muito bacana. Esse Cactus, deixa eu ver se eu tenho o preço dele aqui. Não tem não, mas eu paguei, acho que foi 50 reais nesse Cactus, tá? Isso no atacado eu comprei, tá? Com o preço aí mais em conta. Agora no varejo eu não me recordo quanto que tá o preço desse Cactus. Mas essa loja, eles atendem pelo Instagram. Então é só você ir lá perguntar no direct pra eles que eles vão falar, tá? O preço certinho pra vocês, o que eu não souber falar aqui. Outra coisa que eu comprei foi esse outro Cactus. Vocês viram aí como estou apaixonada por Cactus, né? Olha só, gente. Tá super em alta na decoração. E eu achei uma graça esse Cactus. Gente, esse Cactus, acho que foi na faixa de 25 reais. Mais ou menos isso, tá? Não me recordo assim, mas eu acho que foi 25 reais no atacado. Como eu falei pra vocês, eu comprei tudo no atacado. Então, esse aqui eu lembro que foi mais ou menos na faixa de 25 reais, tá? Mas como eu falei pra vocês, eles atendem aí no Instagram. É só vocês irem lá no direct. Eu vou deixar todos os contatos deles aqui. É só vocês falarem que viram no meu vídeo aí. E eles vão passar com certeza o preço, os valores pra vocês, tá bom? Comprei lá, gente. Eu quero deixar no meu cantinho do café lá no ateliê. Foi essa lata engraçadinha, bem linda, estilo vintage. Achei muito, muito bacana. Dá pra colocar bolachas, sucrilhos, o que você quiser. E essa aqui, o preço tá até aqui embaixo. Ela foi 26 reais no atacado. No varejo, ela custa 32 reais. Mas eu achei muito, muito fofa e resolvi trazê-la pra colocar lá no cantinho do meu café, que a gente vai fazer lá no Estúdio Ateliê. Outra coisa super fofa, que está super em alta também, o abacaxi, né, gente? Aí eu achei essa travessinha, ó, no formato de um abacaxi. De repente, pra colocar na minha mesa de escritórios, colocar clipezinhos, coisinhas fofas, né? Qualquer coisinha assim, deixar de enfeite. Eu achei muito, muito lindo. E ela é um material muito bom. Parece um ferro, acho que é de ferro, ó. Ele é num rose gold, ó, meio dourado. Ouro velho, na verdade. Eu acho que é um ouro velho. E ela custou 18 reais, tá? No atacado. No varejo é 22 reais. Então, acho que super valeu a pena, porque o material é muito, muito bom. Gente, outra coisa que eu comprei, já que não é pro ateliê, né? Porque, nossa, gente, eu fiquei apaixonada. É esse saleiro e esse pimenteiro no formato de um hambúrguer, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Achei muito, muito fofo, gente. Tava doida por um desse. E lá também tem um saleiro e pimenteiro no formato de mostarda e ketchup, gente. Só que no dia que eu fui não tinha. Mas eu vou voltar lá pra comprar. Olha só que graça. Ele é no formato de um hambúrguer, né? Muito fofo. E esse aqui, ele foi 17 reais no atacado. No varejo, ele custa 21 reais. Mas valeu super a pena. Já vi por aí, pessoal, vendendo por 30 reais esse kitzinho. Então, nossa, valeu muito, muito a pena. Adorei esse pimenteiro lindo. Outra coisa que eu comprei, que eu achei super fofo, foi esse varalzinho aqui, ó. Com pregadores. Eu acho legal pra colocar fotinhas, bem divertidas, né? Olha, cada pregador, ele tem um desenho aqui em cima. E ele tem um varalzinho pra você colocar fotos, recadinhos, o que você quiser. E achei bem baratinho. Ele foi 5 reais no atacado e 6 reais no varejo, tá? Bem baratinho mesmo. Coisa bacana que eu comprei foi esse kaktus. Olha só, ele é bem grandinho. Vocês já viram que eu tô apaixonada mesmo pelo kaktus, abacaxi, essas coisas aí, ela dá tudo, né? Esse kaktus, gente, eu paguei ele no varejo, no atacado, 30 reais. No varejo tá 36. Eu cheguei a pagar num kaktus desse, 50 reais em uma loja normal. Então, achei o preço muito ok, né? Vale muito, muito a pena. Então, é lá tudo isso que eu tô falando da Cacarecos, tá? Eu vou deixar todas as informações aqui abaixo na descrição desse vídeo. Gente, outra coisa maravilhosa que eu encontrei lá na loja Cacarecos, foi esse abacaxi. Ele tem uma tampinha aqui, ó. E você pode guardar alguma coisa, deixar de enfeite. E ele nesse dourado, lindo, lindo, lindo. Eu tava louca pra ter um abacaxi desse. E, gente, esse aqui é o menorzinho que eu comprei. Lá tem vários tamanhos. Nossa, você fica enlouquecida com tanta coisa linda. Lá tem muitos, muitos tamanhos. Esse aqui, gente, você acredita que eu não peguei? Mas eu acho que foi na faixa de 20 reais, no máximo. 20, 25 reais que eu paguei nesse abacaxi. E não mais que isso. E tem outros, vários tamanhos lá. Tem branco, tem outras cores. Então, achei muito, muito bacana pra decoração. Tá em alta. E estou apaixonada por esse abacaxi, né? Coisa linda que eu comprei, que eu tava doida por um desse. É esse porta-anéis. Já não é nem pro ateliê esse aqui, né, gente? Esse porta-anéis. Por exemplo, você coloca aí na sua bancada, em algum lugar aí, por exemplo, na pia do banheiro. Quando você chega, você coloca os seus anéis aqui, que você tá usando, o seu colar. Esse aqui eu paguei 18 reais. Eu achei super lindo, super fofo. Bem criativo, né? Muito lindo mesmo. Adorei. E bem baratinho também. 18 reais, vale super a pena. E tem vários elementos também. Tem cactos, tem... É... Aquele bichinho rosa, como que não é pelicano, gente? É... Flamingo. Eu amo flamingo também. Tinha flamingo. Nossa, é muito, muito lindo, gente. Apenas 18 reais lá na loja Cacarecos. Na loja Cacarecos, eu tava louca por uma bandeja dessa pra colocar perfume, gente. E olha só... É... Que linda. Ela é espelhada, ó. Tá? Você coloca aqui os perfumes, organiza aí de uma forma bem charmosa, né? Porque olha só. Ela é toda dourada, tinha prateada, tinha maiores, tinha menores. Gente, tem cada coisa linda nessa loja que você fica maluca. Você não sabe nem o que levar. Claro que você vai ter que fazer uma lista ali, ver o que você quer decorar, né? É isso que eu fiz mais ou menos ali, pra não ficar doida, porque é muita coisa legal. E essa bandeja, ela foi 50 reais no atacado. Eu achei um preço muito legal, porque eu já vi essa bandeja muito, muito mais cara por aí. E é do jeitinho que eu queria mesmo, né? Apesar que ficou um pouco pequeno, eu vou voltar lá pra pegar uma outra desse tamanho, pra colocar todos os perfumes aí. Mas eu achei o preço bem bacana. Lá na Cacarecos, eu comprei aqui essa Necessaire. Como eu falei pra vocês, eu tô louca por Flamingos também. Então, eu comprei essa Necessaire de Flamingos, que eu achei super linda, pra colocar maquiagem. Até itens de crochê, né? Às vezes você vai viajar, quer levar agulha, fita métrica, marcadores. Coloca tudo aqui dentro, ó. Olha que fofinha. E eu paguei 14 reais nessa Necessaire, tá? No atacado. No varejo, ela tá 16 reais. Bom, da loja Cacarecos foi isso, então, tá? Não comprei mais nada lá. Apesar que eu comprei bastante coisa, né? Inclusive. Agora, depois caminhando um pouco mais, eu fui numa loja chamada Casa Nobre, tá? O link com o endereço vai... Aliás, o endereço dessa loja vai estar aqui abaixo na caixa de informações. Lá tem coisas bem legais também, desse estilo aí que eu gosto. Abacaxi, Flamingo. Tem bastante coisinha legal lá. Também achei o preço muito bacana. Lá, vende atacado e vende varejo, tá? Pra você comprar em atacado e compras acima de 200 reais, tá bom? Que eu achei muito interessante, muito bacana também. E eu comprei algumas coisinhas por lá. Bom, pra começar, eu comprei um outro abacaxi, né, gente? Só que dessa vez, eu comprei um abacaxi branco. Olha, que tá super em alta também. Esse aqui eu quero deixar na minha cozinha. Achei ele bem interessante, bem bonito. E tanto que ele é um porta-moedas, ó. Mas eu vou colocar de decoração na minha cozinha, tá? E esse abacaxi, eu acho que ele foi na faixa aí de 18 reais, tá? Então, foi bem baratinho. Eu gostei bastante dessa loja. Nessa loja, também eu comprei outra coisinha muito fofa. Eu comprei esse cupcake, gente, pra deixar de enfeite, né? Na decoração. Pra fazer, assim, peças de crochê, colocar no cenário pra tirar foto. Enfim, eu adoro essas coisinhas fofas. E eu achei muito, muito lindo. E tem vários diferentes. Tem com calda de chocolate. Gente, você fica doida lá. E apenas R$ 9,90 eu paguei neste cupcake. Gente, então vale muito, muito a pena. Muito lindo, né? Ai, gente, outra coisa que eu comprei também, que não tem nada a ver com decoração. Aliás, tem, né? Mas aí já é pra cozinha. Esse pimenteiro gigantesco. Olha só, gente, adoro esse aqui. Eu tenho um menorzinho, aí vi esse maior. Acho que fiquei encantada. Você coloca pimenta aqui, sal. E depois é só você girar. E é de madeira. Você gira no alimento e ele vai caindo a pimentinha, o salzinho. É bem prático, funcional. E além de tudo, enfeita a sua cozinha, né? Paguei apenas R$ 13,00 nessa peça. Achei super em conta. Bem baratinho, gente. Já não foi nessa... Só saindo um pouquinho. Eu tava andando por lá e fui num armarinho Fernandes e comprei essa xícarazinha. Paguei apenas R$ 4,00. Achei super fofo. Olha, pra tomar água, é de vidro, é um material muito bom. E apenas R$ 4,00. Comprei até pra dar pra professora da minha filha de presente. Achei bem interessante. Achei bem linda. Ainda na Casa Nobre, eu comprei essa luminária, que tá super em alta. Escandinava. Olha só que coisa linda. Ela acende, ó. Tudo bonitinho. Ela também é com pilhas, tá? Ela também foi aí na faixa de R$ 50,00, tá? Mas eu achei o preço super ok, porque essas coisas em alta, assim, estão super caras, né? Então, valeu muito, muito a pena essas comprinhas. E é isso, pessoal. Já se acabaram minhas comprinhas. Eu acabei comprando mais cactos e acabei dando de presente. Um eu dei de presente pra minha irmã, outro pra professora da minha filha. Nessas lojinhas também. Toda nesses mesmos preços, entendeu? Eu gostei muito, muito, muito. Se você tiver a oportunidade de conhecer a 25 de março, vá lá. Bata a perna. Vai com o tempo. Porque, ó, vai bem à vontade, tá? Porque, nossa, gente, no final a gente se cansa, mas o precinho vale muito a pena, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aguarde aí, porque logo mais a gente vai ter projetos diferentes aqui no canal, dando dicas pra você, tá? Pra você se inspirar, pra você fazer um cantinho aí na sua casa, como um ateliê, enfeitar, decorar. Às vezes, não precisa gastar muito pra você fazer aquilo que você tem vontade. Então, fica aí a dica, tá? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.